Rafa Witt se emociona bastante ao falar de sua filha Clara Maria. Ser pai, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque a Clara é um presente, sabe? Ela é uma criança de tanta luz. Eu vou deixar registrado aqui para o próximo vídeo, com 20 anos de carreira, eu ter esse depoimento aqui falando que eu amo você mais que tudo. A minha vida ficou muito melhor, muito mais feliz e cheia de vida com a sua chegada. Então obrigado, meu amor, também por gerar a nossa filha e ser essa mãezona também. Depois me manda no privado para eu guardar, mostrar para a minha filha.